É obrigatório usar carne nas oferendas? Bom, meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Esse é o canal Adérito Simões, adereitsimões.com.br. Você tem uma plataforma de ensino, é só entrar lá e se inscrever em qualquer curso. Ou pago ou gratuito. Bom, se não me engano, no dia de ontem, depende de como eu programei esses vídeos, eu falei sobre a utilização da carne nas oferendas. E hoje eu estou dizendo se é ou não obrigatório. Quero continuar nesse mesmo assunto. O meu amigo PH Alves, que também, o pai Rafael Alves, que também tem um canal no YouTube chamado Conversa Entre Adeptos, se não me engano ainda é esse nome. Ou vai no www.eadeptos.com.br. Lá ele também tem uma plataforma de ensino online umbandista, e também de diversos outros assuntos. Ele é vegetariano. Ser vegetariano também transfere ao ritual as suas próprias convicções e as convicções da egrégora da qual ele faz parte. Ele não utiliza carne nas oferendas em que ele faz. Essa é uma opção que ele teve, e foi uma conversa, obviamente, junto com as entidades que o acompanham. Assim, as oferendas de esquerda não tem nem miúdos de frango, coração de frango, não tem carne de nenhuma forma. Ele utiliza outros métodos para a substituição, ou nem precisa substituir. Ele oferenda outros elementos para a esquerda, e não tem carne nesse sentido. Mas, de outra forma, o atabaque tem couro. E muitas pessoas acabam aí dizendo que isso é uma hipocrisia, ou uma incongruência, um paradoxo, sei lá, dê o nome que queiram. Eu não vejo nada nesse sentido. Porque se um pai de santo, ele é, por exemplo, carnívoro, ele deveria, então, nesse mesmo sentido, fazer sacrifício animal para poder oferendar à esquerda. Mas não, isso não acontece. Isso não acontece porque quando nós falamos de outras pessoas, nós damos ali o limite máximo, sem olhar para a nossa própria vida. Todos nós caminhamos em limiares, em posições ali que se alternam entre aquilo que nós pregamos e aquilo que nós aceitamos, os limites da aceitação. Nós andamos pelos limites de nossa aceitação em alguns ou em todos os assuntos. Portanto, esse nosso irmão, pai Rafael Alves, é vegetariano, não utiliza carne nas oferendas, mas tem o atabaque com couro, obviamente. Tem pai de santo que não é vegetariano, que utiliza carne na sua alimentação diária, nas suas oferendas, mas não sacrifica. Limites de caminhada, limites de atuação, limites de tolerância. Todos nós temos um tipo de limite, porque senão a vida seria insuportável. Uma pessoa sofrendo de fome na África impediria eu de comer, coisas nesse sentido. Eu sei que você vai colocar um comentário que não é bem assim, que é absurdo. Metáforas. São analogias e metáforas que eu uso para você entender o conceito que eu estou passando. Não é porque um pai de santo é vegetariano que ele não pode usar nenhum elemento de couro. Não é porque um pai de santo é carnívoro que ele tem que sacrificar animais. Opções que nós temos e limites que traçamos para o nosso próprio ritual. Isso se chama respeito. Isso se chama olhar para o próximo e ver, chama empatia, encontrar a si mesmo. saber que aquilo que ele faz é diferente também tem uma consideração específica, tem um método específico, tem um pensamento envolvido. Não fez porque é besta, não fez porque é bobo, não fez porque ele é chato ou ele é pentelho, nada. Ele pensou naquilo. Ele fez de acordo com as suas próprias convicções e também de acordo com as convicções da sua própria comunidade. Eu, por exemplo, as convicções da minha raiz de Umbanda. Clique em gostei, compartilhe, comente, faça do canal Adéria de Simões a sua luta diária por conhecimento. Adéria de Simões.com.br A sua escola online de ensino umbandista porque a Umbanda também se aprende na escola. Um grande abraço, até amanhã e tchau. Eu fiz joinha de novo. Mas de fome abre a boca, mas de fome. Para, maestro.